Paz do Senhor, queridos! Aqui é a Tia Kelly e eu trouxe para o canal um material bem simples que vai nos ajudar a ensinar as crianças sobre o que foi a Reforma Protestante. Antes, para facilitar o entendimento das crianças, eu gostaria de ensinar o que significa a palavra Reforma. Será que alguma criança sabe me explicar? Bom, significa voltar à forma, refazer, modificar algo. Quando a mamãe diz que deseja reformar a cozinha, o que isso significa? Que ela quer algo novo, ela quer algo melhor. E o significado da palavra Protestante? Será que alguém sabe? Significa aquele que protesta. Quando assistimos na TV as pessoas indo às ruas para fazer protestos, isso quer dizer que elas estão reclamando de algo, insatisfeitas e querem mudança. Então podemos entender que a Reforma Protestante foram pessoas insatisfeitas querendo a reforma de alguma coisa. Mas o que será que essas pessoas estavam querendo reformar? Bom, a Reforma Protestante aconteceu há muito, muito, muito tempo atrás, na Alemanha, no século XVI. E teve como líder Martinho Lutero. Por isso, sempre que falarmos da Reforma Protestante, ele será citado como uma figura principal deste movimento. Ele é conhecido como o pai do protestantismo. Ele devia ser um homem muito corajoso, pois não teve medo de enfrentar a Igreja Católica. Igreja Católica? Mas o que Igreja Católica tem a ver com isso? Muita coisa! Porque toda essa Reforma girava principalmente em torno da Igreja. Naquela época, a Igreja Católica era muito poderosa e conseguia manter sobre seu domínio todas as pessoas. Como isso era possível? Para começar, as pessoas não tinham acesso à Bíblia. A palavra de Deus diz assim, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso, o povo era cativo. E dentro deste cativeiro, todos acabavam obedecendo tudo o que a Igreja Católica mandava fazer. Somente a Igreja Católica tinha acesso à Bíblia. Então, era por isso que eles ensinavam tudo errado. Eles enganavam as pessoas, pois as pessoas não tinham como conferir se aquilo era verdade ou não. A Igreja Católica estava enriquecendo as custas das pessoas que ali estavam sendo enganadas. Pois os padres só pensavam em dinheiro, ao ponto de chegarem a vender a salvação. Isso mesmo! As pessoas pecavam e eles vendiam o perdão. Vocês acreditam nisso? Os abusos cometidos pela Igreja Católica não paravam por aí. Eram tantos que o Papa interferia até mesmo no comando que era próprios da realeza. As pessoas estavam cegas e simplesmente obedeciam. A insatisfação era geral. O governo, a política e principalmente o povo que estava cansado de tanto abuso de poder e autoridade. Foi então que Martinho Lutero, um homem de Deus, trouxe a Bíblia traduzida, a fim de que todas as pessoas pudessem ter acesso à verdade. Ele escreveu 95 sermões e afixou na porta da Igreja de Wittenberg. Esses sermões condenavam práticas católicas e ensinavam a verdadeira palavra de Deus. Denunciando venda de salvação e do perdão, a idolatria e tantas outras coisas erradas que a Igreja Católica ensinava naquela época. Ensinando o certo. Que temos acesso direto a Deus. Hoje, nós somos resultado desse movimento e por isso temos que agradecer muito a Deus pelos reformadores que lutaram e sofreram pela Igreja de Cristo por um Evangelho puro e simples. Hoje temos nossas Bíblias, sabemos que através da sua palavra e da oração temos acesso direto a Deus. A salvação não poderá jamais ser comprada, nem virá através de boas obras, nem de sacrifícios a ídolos. Precisamos aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Ter uma vida de obediência a Deus até que Ele volte para levar a sua noiva. Eu e você. Eu e você.